E aí ele falou, ó cobra, é porque você tá me perseguindo se eu não faço parte da sua cadeia alimentar, né? Aí a cobra virou pra ele e falou assim, é porque eu não suporto o seu brilho, tá? Então é assim, as pessoas muitas vezes querem te derrubar, te perseguem, te incomodam no seu canal, né? Ficam vendo onde você tá pra falar mal de você, pro sensei, tá? Pra te sabotar, pra te prejudicar, porque elas não suportam o seu brilho, tá? Na verdade, no fundo, no fundo, ela não suporta o seu brilho, né? Ela não tem, ela não consegue ter e uma pessoa do mal nunca terá brilho, né? Então ela quer te tirar o seu brilho. No fundo, no fundo, é isso, né? No fundo, no fundo, é isso que acontece com as pessoas, quando as pessoas querem derrubar a gente. É isso que acontece. Eu vou, a última historinha que eu vou contar pra vocês é o seguinte, a gente não deve levar em conta e prestar atenção no que os outros falam pra gente, tá? Porque as pessoas, elas não querem, elas não estão muito preocupadas, né? Se você vai se dar bem ou não. Algumas pessoas sim, mas a boa parte das pessoas não estão nem aí pra você, né? Então elas vão falar coisas pra te minar, né? Tirar sua energia, fazer você desistir. Eu tô cansada, né? De ter essas situações na arte marcial. Pessoas que se dizem minhas amigas e ficam, né? Me derrubando, me criticando. Falar assim, sabe? Se a pessoa não concorda, ela guarda pra ela, né? Cada um é cada um. Eu tô fazendo a minha parte, né? Eu tô fazendo o que eu acho que eu devo fazer. Então ele vai lá e faz, né? É muito fácil a gente criticar o outro, né? Fazer é difícil, né? Então eu tô cansada, né? De ter falsos colegas marciais chamando a minha atenção, entendeu? Me corrigindo, né? Me enchendo o saco, dando lição de moral, né? E tal. E ele não tem moral. Então é o seguinte, eu vou contar a história de... Por isso que a gente tem que seguir a nossa cabeça, o nosso coração, entendeu? A gente tem que seguir a gente mesmo. O resto é o resto, né? Então eu vou contar a história de uma corrida. Os sapinhos tinham decidido... Estavam participando de uma competição. Hoje eu vou contar uma historinha que ilustra bem isso. A gente nunca deve ouvir os pessimistas e a opinião das pessoas. Então havia uma corrida de sapinhos e os sapinhos precisavam subir uma torre imensa. Eles começaram a subir, enquanto a multidão à sua volta ficava fazendo pequenos comentários do tipo eles não vão conseguir, eles não vão conseguir. E aos poucos os sapinhos foram desistindo. Mas um sapinho permaneceu. Um sapinho continuou subindo, 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 até que ele chegou e alcançou o fim da torre. Ele ganhou a corrida, esse sapinho. E as pessoas ficaram cismadas. Mas como? Como ele conseguiu vencer essa jornada? Estou vendo perguntar para o sapinho. Como você conseguiu vencer, subir, chegar no topo dessa torre? Todos os outros sapinhos desistiram. Ele, então, falou que ele era surdo. Ele não conseguia nem mesmo ouvir as perguntas das pessoas. Então, ele é as pessoas. A gente tem que seguir o nosso caminho, seguir o nosso caminho do, seguir o nosso destino, sem pensar nas pessoas e no que elas pensam sobre nós. E aí 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 E aí